Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Hoje eu estou aqui com o meu primo Antônio E o vídeo vai ser o que? Eu vou fazer uma surpresinha pra ele E vamos ver a reação dele, né? Vai ligar o ventilador Não, tá muito calor, muito legal ligar o ventilador Mas a gente começa o vídeo desde o celular, inscreve-se no canal e ative o sininho E a gente espera que eu tô gravando a atenção pra vocês Porque eu tô aqui ligando o ventilador Porque tá muito calor aqui Entendeu? Porque tá fraco Porque a gente mora aqui na região Nosso estado é Rio de Janeiro Não vou falar onde mora, só vou falar nosso estado Que é Rio de Janeiro E ouvi uma descaraca falando Que Rio de Janeiro já é muito ruim Como é que tá, né Antônio? Eu também tá em casa, eu também não tô aqui, né? Pera Oi Fala assim, deixa o like, inscreve-se no canal Deixa o like, inscreve-se no canal E ativa o sininho Ó, senta ali no sofá Mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal Porque vai sempre ter um vídeozinho O vídeo vai ser Ele reagindo Eu fazendo uma coisa nele Vamos ver o que vai dar Senta direito Vou tapar o olhinho dele, né Antônio? Oi Pera aí, gente Já volto Vou tirar o cachorro Gente, um minuto Porque tem uma entrevista aqui no meu relógio O Adelinho é um doido Mostra pra galera Você roubou? Mostra Fala o que a gente vai fazer Nem ele sabe É surpresa É surpresa pra quem? Pra mim Pra ele, né? Ele varriu muito, gente Olha, gente Saiu, mas eu consegui colocar Então, olha Tá doendo meu dedo Gente, esse garoto Fez merda aqui no meu relógio São dez e dezoito E a gente fazendo esse vídeo Porque tem nada pra fazer, né Antônio? Depois desse vídeo Vou colocar meu celular pra carregar Fala qual é o seu nome Fala o que Gente, depois é melhor eu pausar o vídeo Ah, e depois voltar Gente, vou pedir meu avô Aí eu consegui colocar E nem precisava E guardar Agora Vamos lá pro vídeo Porque eu ia dar uma reladinha Olha a cara dele Ele vem da Ele vem da Ele vem da Ele vem da Você tá dizendo nada, né? Uhum Eu ia dar uma reladinha Porque eu acho que esse vídeo vai ser longo Então eu tô dando uma reladinha Quando dá três minutos Três e dez minutos A gente vai Botar Três e dez minutos Agora Vamos lá Olha o que ele fez Tá muito calor, né? Vamos colocar É Deixa eu ler a música Ó, não vale roubar, ó Fica sentada aqui A câmera já estiver Não vale roubar E aí A gente vai pegar A gente vai pegar A nossa Ele fica aí Ele tá roubando Não é pra ir lá no quarto A gente vai ficar sentada aí Tá rindo, né? Agora tu vai levantar Não tira ainda Mas aí É uma roupa Não é pra tirar A coisa não, tá? Uma roupa Bota aqui a manzinha Vai gostar Não, você vai tirar a blusa Pra gente A coisa é isso Mas não precisa tirar aqui, tá? Ó Gente, gente Só a galera sabe Ele não sabe Episódio Não sabe o que é Ó Vira aqui pra galera Pra gente Olha Ele já não está Vendo, né? Vou colocar Vou colocar Esse aqui Tá 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 Legal Tu vai ver a primeira coisa Não tira ainda Não tira Agora tu vai tirar ainda Tá bom? 2, 3 e Olha ele Gostou? Não, ele Não, Tô E aqui Gente Caralho Esse tá caindo Porque não dá em você Ó Peraí Agora eu vou mostrar pra você Vou mostrar pra uma pessoa Pode? Vou mostrar pra minha mãe Gente Eita Não quer ir Vou mostrar Agora A gente tem outra surpresa Olha Ele até tirou a roupa Eu tenho outra surpresa Primeiro vamos colocar a camisa aí Que tem outra surpresa Ai, olha Eu boto só Eu vou aprender A botar blusa Quer aprender agora? Ele quer aprender A botar blusa A gente vai conseguir E depois tem outro look Que a galera já viu Mas eu acho que eu tenho mais Tá? Peraí Vai colocando aí Eu vou guardar aqui E eu vou pegar Já vou preparar o próximo A surpresa Sim Gente, olha Coloca o tapa-olho O tapa-olho Gente, vocês gostaram? Ficou muito legal Ó A tira vai ser assim Meu primo reagindo Eu colocando roupa de mulher nele Vai ficar muito Deixa eu ajudar Deixa eu te ajudar Senta lá Autor Se você for pro quarto Você não vai estragar o vídeo Tá? Fica aí Não vem a ficar Eu vou até Tu vai colocar Esses aqui Você vai gostar Eu acho Vem cá O que será? O que ele está colocando? Surpresa Já vai ser já Já vai ser já Calma Tem que ir te arrumar Gente Ficou Vestida Sem batim Para Olha Tá olhando aí Agora mostra pra galera Antes de você abrir o olho Vem cá Olha isso aqui Olha Ficou vestido Agora pra tirar Gostou? Não Gostou não? Não gostou não? Ele não gostou Cara Tá tão bonitinho Qual você prefere? O primeiro ou o segundo? Aquele lá Esse aqui Esse Ele gostou do segundo Agora tem mais Tem mais Tem Vamos tirar Vai ficar Calou né? Vai botar O tapa Ali Gente Eu vou pegar O próximo Coisinha E eu Ajudar ele Colocar o tapa Vai gostar Vai gostar Vai gostar Vai gostar Vai gostar Vai gostar Eita Pode olhar Vamos Peraí 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 Ó Vem cá Aperta Aqui Aqui tá Mais luz Olha Olha Vai Quer tirar Ele já quer tirar Vou pegar o paninho Vou tirar Eu vou tirar Eu vou tirar Com a mão Olha É lipetite Fica rosinha Eu vou pegar Pode vir pra cá E pensar que o vídeo vai ficar Coisa Mas Sim Senta aí pra esperar Galera Vigilha Vocês estão Vigilhando Vou demorar Não Prime Tira a blusa Peraí Você não sabe O que é Ele já tá vendo O que é Né Mas Vamos tirar a blusa E vamos ver Se ele vai gostar Gostar Tá gostando de botar Caso de mulher Não Dá não Vem cá Vou botar a blusa Só vou mostrar pra galera Como você tá ficando Tadinho gente A blusa não dá nele não Será Essa é a última coisa Tá Vai Fala pra galera Se você gostou Ou eu vou assistir pelo vídeo Ele gostou né Porque Não dei nada Pra fazer E a gente Tão aqui Olha a boquete dele Colozinha Tá E agora é a vez dele Gente Ele quer fazer uma coisa É A última coisa Que ele quer fazer Não sei Que ele quer Tô dizendo O que será Tônio Meu Deus Isso aqui Ele pegou Isso aqui Olha que ele pegou Isso aqui É umas bolinhas de slime E a slime dura Eu acho que o vídeo terminar Vamos terminar o vídeo Gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Aí eu já vou Deixe seu like Se inscreva no canal Dizinho Para mais vídeos assim Onde eu postei um vídeozinho Né Espero que tenham gostado Nesse vídeo Que eu postei ontem Foi o vlog do meu dia E é isso Tchau Tchau